Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No início da criação, o primeiro filho de Soyambu Vamano foi Priyaveta. Ele criou uma carruagem que seguiu a órbita do Deus do Sol e ficou famoso por isso. Ele teve um filho chamado Agnidra e um neto chamado Nabi. Nabi foi um grande governante e foi justo com todas as pessoas que viviam no universo. Tanto que o Sr. Vishnu ficou tão satisfeito com sua devoção que resolveu nascer dele como um avatar chamado Rishabadeva. Rishabadeva fez muitas atividades e teve 100 filhos, dos quais o mais velho era chamado de Bharata. No final de sua vida, Rishabadeva, para ensinar um novo processo de Yoga e desapego, agiu como se fosse um grande renunciante e finalmente encerrou seus passatempos dentro desse mundo material. Depois que o Sr. Vishabadeva se retirou para a floresta, seu filho Bharata governou a Terra. Ele era muito justo e foi visto como um grande sábio entre todos os reis que já estiveram na Terra. Tanto que os semideus que chamavam a Terra de Ilavarsha começaram a chamá-la de Bharata-Varsha. Depois de governar a Terra por 100 anos, Bharata Maharaja dividiu seu reino entre seus filhos. Ele renunciou e foi para a floresta. Era costume que o rei não se apegasse a suas posses materiais. E por isso, ele seguiu os passos de seu pai. Na floresta, ele meditava constantemente e chegou a um alto nível de iluminação devido a sua prática. Um dia, o rei foi buscar um pouco d'água no rio e aconteceu uma coisa terrível. Ele viu um tigre correndo atrás de um cervo com muita ferocidade. Aquele cervo entrou no rio e começou a se afogar, mas ao mesmo tempo começou a parir dentro da água. O rei, que ficou atônito ao ver isso, pulou na água e salvou o filhote daquele cervo. Antes que ele se afogasse, juntamente com sua mãe. Era uma coisa natural para alguém que tenha sido um rei o ato de proteger os mais fracos. Ele cuidou daquele filhote como se fosse alguém de sua família. O filhote foi crescendo e sempre atrapalhava Barata quando ele estava meditando. Ele comia os mesmos vegetais que Barata pegava na floresta e os dois dormiam juntos. O apego de Barata crescia a cada dia. Tanto que ele ficava preocupado com aquele cervo o tempo todo. Ele pensava, será que o filhote está bem? Será que já comeu hoje? Era algo divino o seu cuidado. E ao mesmo tempo, muito pernicioso. Pois para alguém que já foi o rei do mundo, ele se desapegou de todas as suas opulências. Para focar na espiritualidade. E agora estava totalmente apegado a um animal. Especialmente um animal que não sabe o que é o bem último. Isso era triste. Barata Maharaja. Não conseguia concentrar sua mente na divindade. Não conseguia mais fazer yoga. Tanto que no momento da morte, ele esqueceu-se de si mesmo. E só pensava no cervo. Como resultado, no próximo nascimento, ele nasceu como um cervo. Devido a sua prática em sua vida pregressa, ele, mesmo no corpo de um cervo, podia se lembrar de tudo o que aconteceu na vida anterior. Instintivamente, ele saía de seu grupo e ia pastar perto do Eremitério dos Grandes Sábios. Os sábios, por brincadeira, sempre deixavam um pouco de comida para aquele animal. Os Vedas dizem que quando alguém toca em um alimento e come uma parte, um pouco da energia da pessoa fica naquele alimento que sobrou. Ou melhor, quando oferecemos alimento a Deus antes de tocá-lo, aquele alimento fica santificado. E é chamado de Prasadam. E os Vedas também dizem que se o mesmo alimento que foi oferecido a Deus foi tocado por uma pessoa santa, esse alimento é chamado de Marra Prasadam. A Prasadam é um alimento tão purificante, pode fazer com que qualquer um que o coma possa pular estágios na evolução e alcançar a forma de vida humana. E nessa forma de vida, ele pode inquirir sobre a verdade e alcançar a libertação. Após a sua morte, aquele servo nasceu agora em uma família respeitável de Brámanos. Ele recebeu o nome de Jada Bharata. Como Jada Bharata, ele se lembrou de todo o seu passado. E mesmo em sua infância, ele estava determinado a não se enredar no bem e no mal da vida. Ele agia como se fosse um louco. Seu pai não conseguia entender o que acontecia com seu filho. Quando pedia algo a ele, ele sempre fazia o contrário. Quando ia tomar banho, ele se sujava. Ele se fazia de louco para poder desapegar do mundo material e fazer com que as pessoas não se apegassem a ele. Uma vez, seu pai e seus irmãos o colocaram para cuidar de um arrozal. Naqueles dias, os adoradores da deusa Kali estavam procurando alguém para que pudesse raptar e usar de sacrifício a deusa. Assim como eles faziam com animais. Ao verem aquele louco, eles acharam que ele seria uma oferenda perfeita. Pegaram ele e ele foi tranquilamente, pois não estava apegado a seu corpo. Se tivesse que morrer e se fosse a vontade de Deus, que assim o seja. Os adoradores o colocaram no altar e estavam prontos para matá-lo. Em frente a uma estátua da deusa. E de repente, aquela deidade da deusa Kali se manifestou como a própria deusa. Os adoradores ficaram em êxtase. Ela apareceu com todas as armas. Mas ao invés de matar Jadabarata, ela foi para cima daqueles saqueadores. Ela não podia deixar que matassem alguém com um coração tão puro e devotado como ele era. Enquanto se ouvia gritos de pavor dos meliantes sendo mortos, Jadabarata saía tranquilamente, desapegado de quaisquer condições. Em outra ocasião, os servos de um rei tinham perdido um dos seus carregadores. Eles procuraram em todos os lugares e viram aquele rapaz sentado. Então eles forçaram ele a agir como se fosse um dos carregadores e ele foi de bom grado. Quando ele começou a carregar o palanquim, ele ficava desviando de todas as formigas que tinha na sua frente. O rei que estava dentro do palanquim sentiu os solavancos e começou a vociferar com os rapazes. E eles continuaram caminhando. Mas, mais a frente, ele começou a pular todas as formigas que tinha no caminho. E novamente o rei sentiu os solavancos. O rei Irahugana novamente brigou com os carregadores e eles apontaram para aquele mais novo. O rei jogou toda a ira contra ele. E Jadabarata disse, Hoje você é o rei e eu sou um servo. Mas, devido ao ciclo da vida, amanhã eu poderei ser o rei e você será o servo. A melhor condição é não nos apegarmos às nossas posições. Quando o rei ouviu aquelas palavras, ele imediatamente saiu de seu palanquim e caiu aos pés daquele servo. Pediu desculpas, pois pôde perceber que ele não era um servo comum ou um louco, mas deveria ser uma alma altamente elevada. Então o rei pediu que ele o destruísse. Então Jadabarata começou a explicar a diferença entre corpo e alma. Sobre como ficamos presos nesse mundo e como poderíamos nos conectar com Deus nesta vida. O rei que estava orgulhoso de seu aprendizado, conhecimento e filosofia, ao ouvir Jadabarata, ele ficou totalmente iluminado. Após dar várias instruções ao rei, Jadabarata saiu daquele lugar e foi meditar, para se absorver completamente na espiritualidade. Logo após essa meditação, ele deixou seu corpo material e alcançou a morada eterna.